O Hospital Santa Rosália hoje não deixa a desejar a nenhum outro hospital de Minas Gerais. Somos uma instituição que tem uma variedade de equipamentos de última geração. Temos uma equipe técnica também de muito boas, funcionários, bem treinados, bem formados. E cada vez mais, e aí Roberto, se você me permite, eu vou puxar a sardinha para o lado da representatividade do Hospital hoje. O Hospital Santa Rosália tem, era o superintendente do Hospital ter sido convidado para fazer parte da direção da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. Como dizia meu pai, isso não é para qualquer um. Não é para mim, mas é para a instituição do Santa Rosália. Eu estou lá representando o Hospital Santa Rosália. Então, você vê a importância que o Hospital Santa Rosália tem dentro dos hospitais, não só filantrópicos de Minas Gerais, mas de todos os hospitais desse estado. E nós somos reconhecidos no Brasil inteiro como hospital que interna bastante, atende muito, tem um serviço de qualidade. É certificado. Então, enfim, o Hospital Santa Rosália não se parou no tempo. E a sua diretoria, a sua provedoria, na pessoa do nosso provedor, doutor Eduardo Bamberg, tem enfrentado desafios cada vez maiores, exatamente naquilo que está na missão e na visão do hospital. Ter soluções modernas em saúde e ser uma referência para a marca da região Nordeste. E é isso que o hospital tem procurado fazer e vem fazendo com muita segurança, muita firmeza e com muita qualidade no serviço que tem. O importante é você ter a percepção de não querer passar por isso. É ter na sua direção, na sua provedoria, nas pessoas, a responsabilidade de não passar de sabor, de ter medicamento vencido, de ter procedimentos não adequados. Nós, quando entramos no hospital em 96, aí eu vou dizer essa data, nós passamos por isso. Nós tínhamos aí mudiados no hospital que corria o risco de virar um caruaru na época, de pessoas morrerem por falta de atendimento adequado. E a direção do hospital naquele momento não teve nenhum momento assim de vacilar. Simplesmente interditou o serviço, comunicou o Estado, interditou o serviço, buscou o recurso, construiu um serviço novo, que hoje, a passar 15 anos, 16 anos, ou mais até, já não é um serviço tão moderno. Mas o hospital procurou fazer uma hemodiálise que desse segurança para os pacientes. Então, nós temos equipes treinadas, nós temos auditorias internas que buscam, dentro da farmácia, do laboratório, pesquisa e enfrentar tipo de medicamento vencido, enfim, usar aquilo que é necessário, o tempo que é necessário, não extrapolar, envolver todo o corpo clínico nesses projetos. Então, é interessante e ter responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade para não passar por isso, viu? Porque na hora que vêm as perguntas e as explicações, dificilmente não se encontra a direção para explicar isso. Então, é melhor você não passar por esse desabouro. Procurar trabalhar dentro das normas, dentro da legislação da vigilância sanitária, para que você não passe por esse tipo de momento. O hospital, ele faz hoje mais de 10 mil internações por ano. Particular, convênio SUS, com mais de 80% dessas internações direcionadas ao SUS. E o hospital, hoje, ele tem um indicador que ele acompanha, que é o indicador de transferência. Então, nós hoje transferimos para Belo Horizonte apenas 1,2% das internações que é feita. E muitas delas, não porque não tem condição de ser atendido no Santa Rosária. Muitas delas são feitas até por pedido da própria família. As famílias, às vezes, estão mais próximas de Belo Horizonte para prestar uma assistência. Então, hoje, para nós, esse percentual de em torno de 1% de transferência, ele caracteriza o hospital como um hospital de alta resolutividade. O que é o hospital de alta resolutividade? O que é o hospital de alta resolutividade? O que é o hospital de alta resolutamente?